Essa noite você vai sentir Ô mina louca, joga em minha noite toda Desce tirando essa roupa Essa noite eu sou sua escolha Ô mina louca, joga em minha noite toda Desce tirando essa roupa Essa noite eu sou sua escolha Ô mina doida, desce do salto tirando sua roupa Você tá ligado aqui, te quero a noite toda Então joga pra mim, baby me enlouquece Me vê se diverte, vem pra minha praia Eu sou MC, você na minha cama Eu me sento em Paris, yeah Ô mina doida, ô mina doida, ô mina doida Borra o seu batom, estourando o chandão Você tem uma escolha Me tira daqui, me leva pra sua cama porque eu sou MC, yeah Que vida boa Que vida boa Que vida boa Muito boa Se estilo de Lambo nas ruas de Paris Gastão na Balmain, na Versace ou na Gucci Só quero fama Minha louca, na vibe alucinante Amante, sempre bailando no ritmo desse funk Joga essa roupa, fica doidona Eu e você a noite toda Vem beber Bandita louca, te deixo tonta Com o melhor vinho você tá pronta Ela provoca, sempre me olha Quando quer algo sussurra MDJ Acho que encontrei um match perfeito Quando me olha é um tiro no peito Traço os raros de um sentimento Que é só tesão de um único momento Então vem mulher, desce devagar Se quiser, abra as pernas que eu vou te agradar Tirando essa roupa, você vai gostar Da surpresa que eu vou te dar Joga em mim a noite toda Desce tirando essa roupa Essa noite eu sou sua escolha Romina louca Joga em mim a noite toda Desce tirando essa roupa Essa noite eu sou sua escolha Eu sou sua escolha Sei que você quer Ser minha mulher Então vem, então vem Já chamei o chofé A noite vai ser a melhor Você descendo pra mim Com o vestido de cetim Tirando a sua lingerie A gente muda de lado da cama Sensualizando não quero esse drama Era minha mina bem antes da fama Como água vou apagar essa chama Mina louca Joga em mim a noite toda Desce tirando essa roupa Essa noite eu sou sua escolha Oh mina louca Joga em mim a noite toda Desce tirando essa roupa Essa noite eu sou sua escolha Eu sou sua escolha Eu sou sua escolha Obrigado.